A operação teve o objetivo de realizar um cerco à entrada de drogas, armas, explosivos, veículos roubados e outros tipos de materiais ilícitos em todo o estado. Em Poços, a fiscalização aconteceu no marco divisório. Foram realizadas vistorias nos veículos, teste do bafômetro e ônibus que fazem o transporte interestadual também foram fiscalizados. É uma operação em conjunto, conta com o apoio da Polícia Civil. Hoje nós temos uma viatura com dois policiais civis que trabalham conosco. Conta com a Secretaria de Estado da Fazenda, com os fiscais da Receita Estadual. Também temos dois fiscais. A Polícia Rodoviária Estadual também com dois agentes. A Polícia Ambiental com um agente. Então é uma operação conjunta, contando com vários órgãos do Sistema de Defesa Social no intuito de poder proporcionar à sociedade mineira, hoje à sociedade de postos de caudas, mais especificamente à segurança e à prevenção qualificada. Quem passou pela divisa dos estados foi fiscalizado e aprovou a iniciativa conjunta dos órgãos de defesa social. A gente vê muita imprudência na estrada, vê muito absurdo acontecer. E aí como a gente viaja a trabalho, quer chegar em casa bem, com segurança, e quer carregar a família e transportar a família com segurança também, por imprudência de alguns motoristas, principalmente com bebida, isso compromete a vida de todo mundo. Então eu acho importante essa precaução deles, sim. A nossa, no nosso caso, a gente sempre viaja nos finais de semana, então é uma segurança massa para ajudar a população e nós também que estamos na estrada constantemente. A operação de hoje é denominada divisa segura. Ela ocorre em todo o estado de Minas Gerais, iniciou-se no estado de março. Pelos resultados expressivos, será prolongada ao longo do ano.